Aviso o CIS antes de começar o vídeo. Agora, as atualizações de todos os Clube Pinguim vai sair nesse canal aqui. Então se inscreva se você não é inscrito. Continua acompanhando esse canal, não vai mudar quase nada, só vai ter menos frequência. Esse daqui vai sair todo sobre Clube Pinguim. Por que eu tô fazendo isso? Porque esse canal tem muito vídeo. É isso, acabou. Aviso o CIS, beijo. No vídeo de hoje eu vim trazer sobre um novo Clube Pinguim brasileiro. Que começou agora em abril. Esse daqui é o site e esse daqui é o URL, o endereço do site. Eu vou deixar aí nos comentários fixados pra vocês acessarem. Tô acessando aqui pelo navegador da Microsoft EDG. E como vocês podem ver, não existe mais o Fresh, né? Não suporta mais o Fresh, esse navegador. Então eu vou utilizar esse navegador aqui, o Fresh Brows. Que eu já tenho instalado, você também pode baixar. Eu já ensinei como instalar, como jogar Clube Pinguim nele. No caso eu ensinei o New Clube Pinguim, mas também funciona pra qualquer outro Clube Pinguim. E aqui também vou deixar, se vocês quiserem baixar o launch dele, o aplicativo deles, tem aqui. Eu não vou baixar, vai que uma ameaça foi detectada. Tô zoando, mas eu prefiro eu não baixar. Porque vai ficar cheio de aplicativos. Eu não quero. Pra você baixar do Inundia, você tem que baixar esse daqui, ó. O .ash. Eu nunca sei falar. É esse daqui. Você precisa pra o Whindersson. Pra Mac, eu acho que é o .dmg. Pra Linux é o .deb. Eu vou deixar na descrição, mas pra Inundia é esse daqui, gente, ó. Eu devia baixar pra testar com vocês, mas eu vou jogar pelo navegador. Se vocês quiserem também jogar pelo navegador. E esse site aqui vai estar disponível. Aqui não dá pra jogar. E eu vou criar minha conta. Eu copiei e colei esse endereço aqui, essa URL. E coloquei aqui no Fresh Brows. E agora vamos criar um novo Pinguim no Clube Pinguim Avalanche. Que é um novo Clube Pinguim. Eu concordo, não li o sistema de Russo. Concordo. Meu nome. No outro Clube Pinguim roubaram meu nome, tá, gente? Que isso? Não faça isso. Vou deixar azul mesmo, que dá pra virar o iceberg. E a tela antiga. Digitar a senha. Vou digitar uma senha, asterisco, asterisco. Aquela de sempre. Pronto, digitei minha senha. O meu e-mail é aquele lá. FebraimOficial.com Você precisa já ter o e-mail criado, tá? E esse daqui é do e-mail da Microsoft Outlook, que eu prefiro. Mais do que o e-mail. Nada contra o e-mail, tá, gente? Prefiro a Microsoft agora. Por causa do YouTube. E vamos clicar em continuar. Você precisa ativar seu Pinguim. Então você tem que deixar já criado aqui. Eu já acessei o meu e-mail aqui. E aqui já apareceu os e-mails dele pra confirmar quando. Mas dá pra arrastar pra ver o restante da página aqui. Ah, vamos clicar logo em ativar. Clica em ativar. Esse é o e-mail do meu e-paypal também. Quem quiser me mandar alguma coisa. Se sinta à vontade. Ok, ficou em branco. Será que é assim mesmo? Será que ativou? Eu não sei. Se você tiver algum problema, entra no servidor do Discord dele. E relate os bugs que tiver no jogo, no aplicativo ou no site. O site só tem essa tela aqui, gente. Então, por enquanto, só tem essa. E a tela de recuperação e de criar conta. Essa daqui é a página inicial. Já pra jogar, né? Então eles não fizeram. Eu acho que já foi, né? Tá bugado aqui. Clica mais uma vez. A última vez. Eu vou deixar tudo atualizado aí, porque eu esqueci se o DMG é pra Mac. Acho que o Debra é pra Linux e DMG. Eu não lembro. Mas a maioria tem o UDS, então é um ponto exemplo aqui. E agora eu vou pra página inicial. Que é essa que já é pra jogar, né? Não tem outra. E aqui já carrega, porque tem um fresh instalado nesse FreshBall. Como o próprio nome diz. Então eu tenho que fazer a assinatura. Aqui eu vou colocar meu nome. Eu vou lembrar de mim nesse computador. Vamos salvar minha senha. Minha senha bem pequena. Ok. Tem esses dois servidores. É um formato antigo. Já dá pra ver aqui, né? Então eu vou no Avalanche. Porque eu quero conversar com todo mundo. E eu acho que meu nome... Eu não sei se meu nome tem que ser aprovado. Porque geralmente tem essas coisas, né? O nome tem que ser aprovado. Ok. Por enquanto tá tudo ok, gente. Tá iniciando rapidinho. Essa aí é do Clube Inglater. Eu não vou ler. Ah, lá. Tá com P509. Eu sou a conta 509. Vamos fazer mil contas aí depois desse vídeo, tá, gente? E aqui, eu tenho uma mensagem aqui. Que é bem-vindo ao Clube Penguin. Não tem... Ah, é o formato antigo, gente. Acho que é AC2, né? AS2. Não C2. Eu sempre falo errado. AS2. Ah, eu gosto desse formato. Deixa eu... Sabe o que eu quero ver? É a EPF. Pra ver se... Que eu gosto do formato antigo. E da Mina também. Ah, tá no formato antigo. Ah, gente. Boa, boa, boa. É que da hora. Já gostei. Esse daqui é muito... Muito melhor do que aquela recepção do formato moderno. Que passa uma vibe mesmo de agente mesmo. Secreto. Ah, gente. Tem o quê? Tem o lixão. Lixão não, gente. Tem... Eu esqueci o nome disso. Mas tem... Tem... Eu não lembrei, né? O nome disso. Usina de reciclagem. Ah, e aqui. Olha, gente. Ah, isso daqui é da hora também. Ah, gente. Eu já gostei desse Clube Penguin. Cadê? Não vai regar as plantas, não? Aí, tá regando. Olha lá, olha lá. Tá jorrando a água. Tomar um banhão aqui já. Tem o Sir Ebert aqui. Esse daqui é muito da hora, gente. Eu espero que eles continuem assim. Que é a dica aí. Deixa... Agora eu quero vir aqui dentro da Mina. E aonde a gente escava pra ver se tem... Tem, gente. Aonde minera. Antigo. Eu gosto demais dessa Mina. Porque a nostalgia é pura, gente. Porque é tudo antigo. E é o que eu mais gostava. Porque é da Moderna. Ah, parabéns pra eles, hein? Escolhi o AC2 certo. Eu amei, 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 amei. Não tô nem zoando. Vamos ver o Plaza aqui. Plaza não. Centro. Aqui eu prefiro o Moderno mesmo. Tem coisa que eu prefiro o Moderno. Eu prefiro o Café Moderno. Eu prefiro o Café Moderno. Porque é muito mais bonito. Muito mais elegante. Assim como a pizzaria moderna é muito melhor. É muito simples. Muito vazio. Vamos ver a Plaza aqui rapidinho. Tem o Palco. Olha aí. Pra quem gosta do Palco, mais do que o Shopping. Melhor, né, gente? Melhor, né? Que o Shopping. Não dá pra fazer nada. Só aquela escada rolante que é legal. Ah, a pizza é antiga. Ah, essa música eu não gosto. Eu vou sair já. Felizmente. A pizzaria é antiga. Deixa eu ver se já dá pra adotar um Puff. Vamos ver se dá. Eu não vou analisar os mini-jogos aqui, tá? Ih, é tudo R$ 800,00, gente. É mesmo. A antiga versão dos Puff era mais caro. E o Capitalismo. Capitalismo tinha diminuído. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que escavar, né? Jogar algum jogo. Pra ganhar moeda pra comprar meu Puff. Vamos ver o Forte Nevado tá na maneira antiga também. Eu também gosto. Na verdade, em Moderna é mais melhor, né? Mais melhor. Ah, essa daqui de futebol eu prefiro a patinação mesmo. Futebol não é a minha cara, gente. Eu já levo uma bolada na cara. Nunca me esqueci. Quando eu era criança ainda. A única coisa que eu não me esqueci. Aqui tem a prainha, que é bem lá atrás. Não é aqui na frente. A prainha, como sempre, é sendo a prainha, né? Hoje das duas versões. Não tem a pista de skate, infelizmente. É a versão antiga. E a praia. A praia tá... É simples, né, gente? Eu prefiro a moderna. Tem umas partes que eu prefiro a moderna. E outras que eu prefiro a antiga. Vamos lá em cima. Apaga a luz. Menos é mais. Uma campaninha da Rede Globo. Iceberg. Ah, iceberg. Sendo iceberg. Junto com a prainha. Não faz diferença nenhuma. Tipo, uma dá. E aqui, o Dojo, gente. Vamos entrar aqui no meio. E dá pra jogar o Dojo, tá, gente? Tenho que falar com o Sensei primeiro. Cadê o Sensei? Ah, o Sensei tá invisível. E aqui? Deseja entrar pra ver. O pinguim deseja entrar. Precisa ver o Sensei no Dojo e jogar Desafio Ninja. Precisa conquistar faixa de vencer o Sensei e virar ninja. Então pode abrir a porta. Entendeu? Mas o pátio. Eu prefiro essa versão antiga mesmo. Porque aqui tem duas casas, né? Mas eu não me importo de ter mais lugares. E vamos pro último que eu queria ver. Que era o... Tem que testar o jogo, gente. Tem que testar um jogo. Que é a cabana. Eu já até tinha me esquecido. Vamos ver a cabana. Como é que tá? Ah, eu prefiro a versão moderna. Realmente é mais bonito. E o solton. O solton tá antigo também. Eu prefiro o solton assim. Porque o solton geralmente é assim. Não é aquela coisa bonita da versão moderna. Então eu prefiro o solton assim. Entendeu? Porque é exatamente o que um solton é. Vou tentar entrar aqui num joguinho. Aqui é o aquaduro todo vazio. Ah, sim. Pra que fazer um lugar todo vazio, gente. Mas pelo menos tem um mini jogo aqui. Que é o Boyacross. Eu acho que tá funcionando. Acho que tá funcionando a maioria das coisas, gente. Se não tiver, eles vão atualizando. Só vai se esperar. Porque o CPPs é novo. Acabou de sair. Vamos ver se eu ganho muitas moedas. Aqui não dá muita moeda não, né? Não devia ter entrado nisso. Eu só queria mais 300 moedas. É só para adotar, meu poof. Não saí aqui, mas tá funcionando. Ganhei duas moedas. Ótimo. Olá. Ó, tem alguém aqui. Olá. Eu sou o Felipe Neto. Caval. Ah, eu esqueci que aqui é a prainha. A mina fica mais do lado. Me confunde a cabeça. E o centro de mineração fica aqui na frente. Eu vou pegar o chapéu aqui já. Olha o marcador do chapéu, gente. Tô muito perdido. E só tem 272 selos. Eu vou fazendo isso depois em live, gente. Entendeu? Eu vou ganhar moedas em live. Ou seja, a versão moderna ganhou mais 100 selos, né? Na AS3. Então, muita coisa. Por último, agora meu igru. Vou destrancar para vocês entrarem. Dá like no meu igru. Ah, não tem como dar like ainda? É, não tem, gente. O que que... Quando eu clico aqui, o que que faz? Ah, aqui as regras. Aqui o jornal faz o quê? Ó o jornalzinho mesmo. Ai, que legal, gente. O jornal. Mano, que da hora, velho. Fez tudo bonito, original. Cadê o catálogo de igru, gente? Ah, aqui é o meu igru. Ah, tem aqui. Você tem que clicar em editar para aparecer o catálogo. Onde sai agora? Não sei como sai. Então, terminando aqui, todo bugadão na tela. Aqui, eu não sei como é que sai. Ah, tá. Reformar igru. Ah, aqui é o catálogo. Encontrei. É, mas eu tô pobre, então eu não vou comprar nada. Mas o catálogo atualiza todo mês, tá, gente? O que é isso? Tô entendendo. Como é que sai? Aqui, salvar igru. Ah, eu só esqueci de mostrar o danse clube e a loja pinguim, que tá na versão antiga. Tem uns provadores aqui. Ok? Estilo pinguim. Ah, tá bem versão antiga também. Tem muita coisa da hora também. Do cabrunco. Danse clube tá do cabrunco também. Pinguinano. Ganhei um selo. Meu primeiro selo. Pinguinano. Pinguinei por todas as salas. Pinguinei por 30 salas. Pinguinei por 30 salas, gente. Vamos mais uma pra fazer 31. Ah, nunca vi essa versão, não. Caraca. Do cabrunco, do cabrunco, ó. O peitinho, ó. Nunca tinha visto essa versão daqui de cima, não. Que incrível. Do cabrunco. Do balacobaco. Eu só lembrava daquela versão moderna. Não sabia que tinha essa versão, não. Amei. Espero que seja a original. Conhecendo novas coisas do M23 no Clube Pinguin. Do truque. Do e bruxo. Do e bruxo. Do hoste. Do e bruxo. Do meu deus. Do brasileiro. Do o bruxo.